O trem, o povo só quer lula, vai dar PT, tem jeito não? O povo só quer um homem, segura a bolsaiada Do lado de cá o bambu vai gerir, do lado de cá nós bota pra atorar E do lado de lá o barco afubou, coitadinho do capitão desesperou Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT Vai dar PT, vai dar PT Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT Vai dar PT, vai dar PT Vai agora mesmo no Youtube e se inscreva no canal Madeirada Brasil Estourou papá Oi Ei Do lado de cá o bambu vai gerir, do lado de cá nós bota pra moer Do lado de lá o barco afubou, coitadinho do capitão desesperou Vai dar PT, vai dar PT Vai dar PT, vai dar PT Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT Vai dar PT Do lado de lá o barco afubou, coitadinho do capitão desesperou Ah destaka o bambu vai gerir, do lado de cá Do lado de cá o bambu vai gerir, do lado de cá Oh